Olá, começa agora o Boletim Legislativo com as principais notícias desta segunda-feira, retomando a nossa transmissão de segunda a quinta, agora que o recesso parlamentar acabou. E ainda falando sobre essa pausa das atividades dos vereadores, você sabe como funciona o recesso parlamentar? Sabia que ele vale apenas para sessões de Câmara e reuniões de comissões, mas que todo o trabalho interno do Legislativo continua, assim como as atuações dos gabinetes? Pois é, a gente explica melhor na reportagem. O fim do recesso parlamentar marca a retomada das principais atividades do Legislativo, como, por exemplo, as sessões ordinárias e também as reuniões das comissões permanentes. A pausa é prevista no regimento interno da Câmara, que determina a suspensão das atividades legislativas do dia 20 de dezembro a 20 de janeiro. É importante lembrar que, neste período, os vereadores ainda continuam a exercer trabalhos de campo com o cidadão e todas as outras atividades da Câmara continuam como os setores administrativos e os gabinetes. O horário de expediente também se mantém o mesmo, das oito da manhã ao meio-dia e de uma e meia da tarde às cinco e cinquenta. A volta oficial dos trabalhos em plenário é marcada com a primeira sessão do ano, que vai ser numa terça-feira, dia 22 de janeiro. Nela, os vereadores devem apreciar uma série de documentos, como requerimentos, indicações e moções, e também discutir assuntos de interesse público durante o pinga-fogo. Ainda vai haver uma cerimônia para marcar a posse da nova mesa diretora da Câmara. A TV Câmara transmite ao vivo todas as sessões. E como nós vimos, amanhã, terça-feira, já tem sessão plenária aqui na Câmara, a primeira do ano. E ainda está prevista uma cerimônia solene para marcar a posse da nova mesa diretora, cujo mandato vai até 2020. Confira agora como ficou a nova composição da mesa diretora na reportagem. Dirigir os trabalhos em plenário, organizar a pauta das sessões, propor projetos de lei que criem ou extinguem cargos, elaborar e alterar o orçamento da Câmara são apenas algumas das atribuições da mesa diretora do Legislativo, que a partir do dia 1º de janeiro passou a ter uma nova composição na Câmara. Em votação secreta, conforme previsto no regimento interno, o vereador Robertinho da Padaria foi eleito como presidente da mesa diretora. Para vice-presidente, foi eleito o vereador José Dimas. Já para o cargo de segundo vice-presidente, o vereador Doutor Elton foi o escolhido com a maioria dos votos. O vereador Marcão da Academia foi eleito o primeiro secretário. E para segundo secretário, foi eleita a vereadora Juliana Fraga. Esta composição vale para o Bienio 2019-2020. E veja a previsão do tempo para a tarde de hoje, também amanhã, terça-feira. A tarde desta segunda-feira será de sol entre nuvens e deve chover em algumas áreas. Máxima de 31 graus, mínima 21. Na terça, o dia será de céu parcialmente nublado. A chance de chuva é grande. Máxima de 30 graus, mínima 21. E esse foi o nosso Boletim de Notícias. A gente agradece a sua companhia e até amanhã. A gente agradece a sua companhia e até amanhã.